Bom dia, pessoal. Tudo bem, gente? O vídeo de hoje é diferente. Hoje eu vou fazer um vlog pra vocês. A gente vai no parque. O parque é horto florestal aqui na Zona Norte de São Paulo. E a gente vai pra levar as crianças pra brincar um pouco. Mas teve férias agora em julho. E a gente não levou eles pra lugar nenhum. E hoje meu marido tá de folga. E a gente vai levar eles no horto florestal. Agora eu tô fazendo café. Vou tomar café, dar café pras crianças. Meu marido foi comprar pão. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês lá. Tá bom? Até já, já. Vamos ver ali. A gente tá bem lotado, gente. Bem, bem, bem mesmo. Calor. Olha, mamãe, só pro lado, outro lado. Uhum. Vamos andando. Nossa, amor, quantos peixes. Que legal. Cachonhas. Eu nunca vi cachonhas antes. Não? Olha, perto de tartaruga. São as casas da tartaruga, mãe. Uhum. Eu nunca vi uma tartaruga antes, de verdade. Nunca vi uma tartaruga? Mas eu já vi uma tartaruga. Nossa, amor, quantos peixes. E tartarugas ali. É? Naquela ilha. Mãe, cadê os... Olha, mãe, ele tem... Olha. Cadê os peixes? Olha, amor, que legal. Olha, eu tô vendo um. Ele tá nadando, nadando, nadando. Legal, né? Mais um ali, mais um ali. Olha. É legal, mãe. Tá aqui no orto de florestal. Hum. Eu gosto do orto de florestal. Mentirosa. Eu não sou mentirosa. Olha, mãe. Hum. Eu tô vendo tudo. Sem correr, filha. O que foi? O que foi? O que foi, irmão? Ah, mas já volta. O que foi? Eu sei, só que eu tô com sete. Mas já volta ali pra me viagem. Só um pouquinho, mas muito grande, mãe. Aqui, ó. Nossa, mãe, que alegante. Ali, aquilo ali do outro lado é de sapo. Olha, uma tartaruguinha que eu tô vendo, mãe. Olha, eu tô vendo uma tartaruguinha bem fofinha. Nossa, amor, quanto peixe. Olha, eu tô vendo outro tartaruguinha ali. Olha, eu tô vendo dois peixes. Eles estão vivos. Eles estão vivos, os peixes. O que estão vivos? Os peixes que estão vivos, vivem. O que você acha? Vem cá, sapi. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E esse aqui? Não, não. Não, não. Esse é o leão. Quase um leão. É um parente de leão, mas é brasileiro. Ó, mas a cama igual. Tá uma onça, tá falando, tá com salva. Não, não. Você vê que ela é super parecida com o gato. Esse aqui é grandona. Esse é do gato? Esse é o de gato. Olha, filha, que legal. Você vê que é super parecido, né? Então, esse é de gato. O gato é pequenininho. Eu vou fazer, né? Eu vou fazer. O gato é pequenininho. A perfeição. plea. Aqui ó... Aaaaah 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 Aaaaaah Parece um doceão Não nasce Não nasce Não nasce Esse é o bicho pau, mas tem um vivo ali ó Eu tenho medo desses bicho pau Nossa Esse é a abelha, uma lingonza Formiga Assim Aaaaaah Isso é legal Esse é meu trabalho Mas Não Essa é a abelha Porque eles Eles tomam óculos Eles são desportados assim Então A gente tá tendo feira de... Mostrando insetos Aqui Eu acho que É bio Vida na rua Tem inseto vivo Inseto morto Água viva Caranguejo Muito legal Pega Se cair lá dentro vai ficar Pega Se cair lá dentro vai ficar Gente Vamos Vamos Vem Hummm 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 Olha pro chão mesmo Tem um monte de raízes aqui ó Hummm Vamos Vamos ver o patinho aqui ó O ganso ó Olha ali ó Ele tá chocando os ovinhos dele Sabia lá ó Tá vendo? Olha Olha mãe Hummm Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Vem pra colocar Vem pra colocar Vem pra colocar Vem pra colocar não? Não Por quê? Porque não pode Olha amor os peixes aqui ó Ai tio Vem pra colocar os peixes ó Olha aqui Olha as peixes aqui ó Olha aqui a peixe aqui ó Veio Cê quer cair lá dentro? Não Não Cê tá comendo pão Gustavo Olha os peixes ali ó Nossa, o tamanho daquele ali Eu não tô vendo Ô, Júlia, olha pra lá Cadê o que tá debaixo d'água? Tá tudo debaixo d'água, né, Júlia? Não vai pra lá Fica quietinha aí No amanhã a gente vai mostrar pros amigos da minha escola? Vai Vai, Buga Júlia 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 Aqui Ele vai te... Ô, Júlia Ele vai te morder, ó Júlia Vem pra cá Vem, Júlia Não tá pegando isso aí, não Siga o teu cu aí Não dá a mão de manchar Já, vamos te ver, ó Vamos pegar aqui Nada aí, olha pra você Então Dá pra tu aqui, viu Não vai ter esse plano de perto ou vai cair embaixo d'água É como se fosse uma ilhazinha Tem uma pontezinha Aí fica os patos, o ganso Tudo chocando ovo Olha o ganso Olha o ganso ali O ganso Olha o ganso ali Ele morre Ele pica assim Eu acho que ele vai pegar a Júlia A gente trouxe um lençol Gente, o meu marido está Ali esparramado Alguém Segura Alguém? Alguém? Agora é hora de pagar estacionamento Os parques agora estão cobrando Estacionamento Fazer o que? Estacionamento